Fala galerinha, aqui é o Superbola com Wario Land Shake It Galera, é um game que saiu aí pro Nintendo Wii, tá? Mais ou menos na faixa de 2008, mas é um game que eu gostei demais E tá aqui pra vocês E lembrando que é rodando no emulador do Dolphin, tá? Com o meu joystick original, tá? Da Wii Galera, eu vou deixar o link do emulador na descrição E também vou deixar a ROM do game, o link na descrição, tá galera? Se você quiser baixar depois, conferir Tá muita hora, muito bacaninha, rodalizinho É um pouco dos Jogos do Wario que eu gostei, entendeu? E esse que realmente eu queria trazer pra vocês Que eu curti muito Vamos ver como tá o play Dá uma quedinha de frame aqui, né galera? Mas vamos lá, conferir o game Que tá bacana demais, tá? Que é bacana, galera, que já saiu, né? É um jogo que já tá... Já foi lançado há vários anos aí, né? Mas sim, eu gosto de trazer pra vocês Que é nostalgia mesmo, né? Let's go aí, ó Vocês podem ver Galera, lembrando que o jogo joystick É o mesmo movimento que faz no videogame Você também pode fazer aqui, tá? Ó, funciona belezinha Eu tô usando um dispositivo, galera Bluetooth Que faz o reconhecimento aqui do... No emulador, tá? Ó Vou pra vocês verem, ó Posso segurar aí, ó O 1, né? E virar aqui, ó Opa Devagar Devagar Opa Opa Tá meio ruim ali, hein, mano Pula na cabeça do bicho Seguir um Sincroniza aqui Nossa Opa Que isso, mano? Fala sério Ali tem um bauzito Tem assim que pega Ali Vou pra baixo aqui Ah, moedinha Mostra se acudir, velho Ó Porrada Ele ergue as paradas Vamos avançando aqui Se eu pegar aqui, ó Posso segurar o número 1 E virar o joystick Ele Ele dança Vai ter um cara aqui, ó Sem querer, querendo Share, share, share Sacode, sacode, sacode Como diz o jogo, né? Sacudir Pra gente ganhar Bora Oh yeah Aqui tem Muitas moedas Sacode bastante Pra pegar as moedinhas Galera Quem chegou no canal Superbola Deixa o likezão Eu vou deixar na descrição A Ron Do jogo E também O emulador Do Dolphin Tá, galera? Que é o emulador Do GameCube E também do Opa Do E Agora sim, mano Essa porta de maria, mano Você é maluco Bora Muito divertido o game, viu? Dama Nossa Ah, se ele não arrebenta Não vai, mano Acho que ele ia na volta, né, mano? Vou pegar aqui Ah, já abriu o baú Já vim essa fase Então, bora Sem mais delongas Bora vazar Esse daqui é o jogo Que você tem que Ir até o final Depois voltar tudo de novo Correndo, cara No embalo Olha só, né Aqui Mais engraçado Que ele tá no Toma Toma Calma mesmo, hein, mano O área do mal Toma, toma, toma Muito bom Checkpoint Aqui ele destrói tudo Ah, que é aqui que dá Que dá Aqui eu subo aqui Aqui já foi aberto Ah, eu acho que eu devia ter que quebrar aquele bloco ali, né, cara? Só pode Diamante Deixa eu quebrar mesmo, né, velho Ah, sacode Alerta, velho Sacode Agora tem que vazar, né, velho Pra cá Vambora Eu acho que a nossa parte Porque ele sai correndo É um louco, meu Fala sério, olha lá Ah, tinha que pular, velho Porque imagina Ah, velho Perdi o embalo aqui, né O prazo é grande O prazo aqui é grande É uma coisa de boa O timing aqui é gigante, mano Você pega muita coisa Pega muito ruim também, né Galera, quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Baixa as ROM aí E o embalo também Que roda de boa Belezinha Nas máquinas de vocês Se quiser também A dica do joystick Deixa o comentário aí Que eu te passo Pra você ter moral, tá? Um programinha que faz A configuração e tudo mais Pra funcionar belezinha, tá? Até mais Obrigado Tchau, tchau